Fala pessoal, estamos aqui hoje no sítio Girimum, aqui do lado do sítio Feijão Pessoal, município de Bom Conselho, Pernambuco Estamos aqui por aqui hoje pessoal, mais uma oportunidade aí pra vocês Trazendo pra vocês aí os melhores imóveis e os melhores preços da região Sítio Girimum pessoal, aqui do lado do sítio Feijão Município de Bom Conselho, Pernambuco, a gente tá a média aí de 10km da cidade pessoal A média de 10km da cidade Na câmera, nosso amigo Xerlando Moraes Que tem o canal aí também, né, no YouTube, Xerlando Moraes E pra quem tá chegando aí agora que ainda não me conhece, meu nome é Eudes Torres Viu pessoal, pode me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente vai tá por lá também Pessoal, na oportunidade, esse sítio aqui, essa chacra, né Esse sítio, essa chacra, o motivo aqui da venda tá um pouquinho cheio de mato A gente tá em pleno inverno, o mato cresce demais Mas que tá um pouquinho desorganizado na questão de muito mato Nessa época cresce muito O pessoal, os proprietários daqui Os proprietários daqui são um casal já de idosos E a família conversaram, né, e resolveram ir morar na cidade Perto da família dos filhos Até por, assim, mais por conta da idade Pessoal, ele pega daqui, ó Pega daqui, desce Tem muito capim, tem até uns animais ali que a propriedade que está arrendada com o vizinho Tem uns animais aqui E ele desce Vou mostrar pra vocês aqui Mas tem capim, muita árvore, flores, fruta, né Casa, dois barreiros Que dá pra você usar água É, dar de beber aos animais Criar o seu peixe Também, pessoal, trazendo pra vocês essa grande novidade, viu Eu, Distorio Soares, amigo do povo Sou pré-candidato a vereador aqui em Bom Conselho Juntamente com o nosso amigo Daniel Godói Gente da gente Pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Bom Conselho, pessoal Então, vocês já me conhecem Né, então, deixando aí pra vocês essa informação Essa importante informação Essa grande novidade Sou pré-candidato a vereador Aqui em Bom Conselho por Bom Conselho Então, pessoal Aqui são quatro tarefas Aqui são quatro tarefas Então, passa aí de 12 mil metros quadrados Passa de um hectare de terra Pessoal Aqui vai mais ou menos a Daquela cerca lá Pega daquela cerca Ela sai cortando aqui pra estrada A divisão é mais ou menos Entre essas duas árvores aqui A divisão, pessoal É mais ou menos entre essas duas árvores Então, a gente vai entrar aqui Energia, internet Pessoal, a internet por aqui Água ainda não tem, pessoal A água ainda não tem Água encanada Né Mas tem uma cisterna com 16 mil litros E também dois barreiros Que você pode estar utilizando Tem uma encanação pra você utilizar a água da chuva A gente tá em pleno inverno, pessoal Coisa linda Toda a nossa região tá assim Feijão Milho O milho tá uma coisa linda Chovendo bem, graças a Deus Aqui na nossa região Estamos em pleno inverno Né Então a gente vai entrar aqui Primeiro eu vou mostrar a terra pra vocês, pessoal Aqui tem esse espaço Ali tem aquela garagem Tem aquela garagem Aqui tem banheiro Né Um chiqueirozinho ali Na ali é a casinha do Forno da Lenha A gente vai mostrar tudo pra vocês Aqui tem a casa, né Rodeada de alpêndio É muito espaço Pra você criar, plantar Né Cultivar Pra gente vai mostrar pra vocês aqui A cisterna, pessoal Com 16 mil litros Tá cheinho Coisinha linda As bichinhas 16 mil litros de água Tá topada d'água Só que a gente tem muita árvore Isso aqui é um pé de imbu Né É Laranja Banana É Banana Mamão Da frente Mamão Tem muita coisa aqui Por aqui Vou fazer Casinha do Catorro Tem esse espaço aqui reservado Né Tem aqui a área da casa E esse espaço aqui reservado Tem um curral E esse espaço aqui Pra você criar os bichos Cavalo Vaca Bode Veio Cabra Lenha Muita lenha Pra você queimar lenha E esse açude aqui ó Né Que ele retém a água Por muito tempo Dá pra criar seu peixe Né Dá de beber ao gado Os animais Então a divisão mais ou menos é ali Pessoal Pega ali daquela cerca Tá vendo e atravessa lá pra rua Tá vendo Pega daquela cerca e atravessa lá pra rua Viu Comecei por aqui Essa parte aqui está arrendada Arrendamento pessoal É por cabeça Fica na média de 50 60 70 80 100 Isso aí vai variar Do jeito do capim Eu acho que aqui Acho que tem uns 4 Uns 4 animais ali Arrendado Pronto Vai por ali ó Onde tá aqueles animais Aquela cerca ali Tá vendo Aqui tem um coxo Embaixo dessa sombra Você botar um sal Botar uma água Uma ração Um capim Um coxizinho aí Pega ali por aquela cerca Pega ali por aquela cerca ali Tem jurema né Muita jurema Fazer destaca É bem habitado aqui né Bem habitado aqui né É bem habitado Ali tem essas casas ali A vizinhança Mais embaixo tem o posto de saúde Onde que funciona A cidade lá Vai pra ver daqui A cidade Olha pessoal A cidade é boa com vocês Dá uma média aí de 10km Viu pessoal Uma média de 10km Então pega ali A beira daquela roça Onde tá os animais Aquela cerca E vem subindo aqui Vem subindo por aqui Vem subindo aqui Até se sentar E sobe aqui ó Tem esse outro açudezinho aqui Esse outro barreiro Com água também Tá vendo Fundo Com água também Essa parte aqui Do cercado É reservada Essa parte aqui É reservada Quando tem um capim Viu Vamos por aqui Esse outro espaço Também aqui Reservado Cercado também Pode ser reservado Aqui é a parte do curral É a parte do curral Viu Você tira pra tirar um leite Pra aplicar uma meditação Pra ajeitar um animal Né Aqui a coxadrezinha Aqui E muita lenha Como vocês estão vendo Tá vendo Lenha aqui Lenha ali Muita lenha Árvores Flores Frutíferas Muito espaço Pessoal Muito espaço É um sítiozinho Uma chácara Completa E se você for uma pessoa Que saiba trabalhar Dá pra você se manter daqui Né Plantar Criar Então E aqui pessoal Espaço da casa Né Aqui também Onde fica aqui As fruteiras Aqui Reservado também Você vê que é cercado Aqui um chiqueirozinho Chiqueirozinho Pra você criar a galinha Tá vendo Olha Várias frutas já Na minha pele laranja Colocando Varal Mais uma cisterna Mais uma cisterna Aqui a casinha do fogão A lenha Casinha do fogão A lenha Aqui o espaço da garagem E esse outro cercado aqui reservado Esse espaço aqui também reservado Vai dar aí com a frente aí na estrada E o espaço da casa Aqui tem essa puxada aqui Tem ali o banheiro Que a gente vai mostrar pra vocês Aqui Aqui um alho de serviço Né Um alho de serviço Aqui o espaço da cozinha A madeira é toda nova A madeira é toda nova Aqui tem essa janela Tem essa janela aqui Que dá aqui pro alpede O espaço aqui é do banheiro O espaço aqui é da sala Quarto Sala bem grande Quarto aqui pro trás Esse quarto aqui é bem grande também Esse outro Outra dispensazinha aqui também Um quarto com janela Esse daqui com janela Aqui Pronto pessoal Esse espaço aqui também chegou Mais O gênero do proprietário E informou pra gente Aqui também Que eu tava um pouco sem entender Eu tinha conversado com a filha Mas pega esse espaço aqui Que dá quase uma tarefa pessoal A dali de cima A gente vai mostrar pra vocês Mais ou menos Pra vocês entenderem melhor Mas pega esse outro espaço aqui Vai até aquela cerca ali Até aquela cerca lá Pega até aqui O final Aqui tem outro assunto pessoal Então vai ter três açutos Dentro da propriedade Três barreiros Três barreiros Três barreiros Dentro da propriedade Vai até o final dele Mais ou menos Tem ali no pezinho Daquela jurema ali Aqui ainda vai ser passada Uma cerca Aqui pessoal Então agrega mais Mais esse espaço aqui Pra propriedade Vamos subir aqui Pra mostrar pra vocês Vai até aquela outra cerca ali E dali vocês vão entender Que foi uma parte A gente já passou filmando Como é o nome do senhor? Zé do André Zé do André Zé do André Então pessoal Como eu tinha mostrado a vocês Que tem esse outro açude aqui Pegava descendo pra lá E acompanhando aqui Essa cerca Pegava descendo até a estrada Mas essa parte aqui Também faz parte Essa parte aqui Também faz parte Da terra Aqui dá quase Um espaço Que dá quase uma tarefa Um espaço reservado também Capim Com água O barreiro Também tem muita árvore Dá pra tirar a estaca Fazer lenha Pronto pessoal Então a gente vai A gente vai voltar A seguir lá pra casa Pra finalizar lá A filmagem Pronto pessoal Eu disse a vocês Que a madeira Fazia parte Mas não faz parte Essa aqui já tá tirada Não faz parte pessoal Mas tem muita madeira Tem muita madeira Se você quiser pra estaca Ou lenha Pra queimar carvão Mas tem muito ainda Então aqui é o alpendre Da casa Né O alpendre da casa Aqui de tarde Dá uma sombra muito boa Aqui é Nascente Poeta aqui de tarde Dá uma sombra excelente O terreiro pessoal Tá limpinho Tá vendo? Vamos entrar por aqui O alpendre da casa Olha como eu chamo vocês Aqui é a cozinha Espaço da cozinha Cozinha Banheiro social Área de serviço Ali Sala Sala com dois ambientes Dois quartos Todos eles Todos eles com Com janela Aqui tem Espaço de janela Aqui ó Vou apelar na casa E esse outro aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e pronto então a casa tá mostrando aí para vocês né casa casa grande garagem casinha ali do forno da lenha mas ele tem outras peças aqui ó muito espaço pessoal muito espaço né capim frutifras aves plantas muita terra para você plantar e criar seus animais então pessoal vamos para aqui para debaixo de terra pronto pessoal então a oportunidade de hoje é essa o sítio né praticamente aqui um sítio é grande uma chácara muito boa uma excelente oportunidade pessoal a pedida aqui 65 mil reais pessoal a pedida 65 mil resta só que a pedida a gente ainda tem aquele chorinho tem aquele preço aí para vocês viu então aproveita um excelente é muita terra com casa pronto para você morar aqui a região pessoal muito tranquila tem a oposição aqui pessoal dali que funciona bem tem mercado aqui perto aqui não tem mas é bem distante tem um mercadinho é um pouquinho mais distante mas aqui para a rua é a média de 10 km 10 a de 10 a 12 km né uma média de 10 a 12 km né tem os dois pontos são os dois quilômetros pertinho ali descendo mas aqui você pega a principal que liga a cidade de bom conselho aqui da sala o ar que eles estão trabalhando né para em breve não sei se não sei daqui a quanto tempo a questão da pista né mas aqui é muito boa só que a região muito boa sítio de mundo do lado agirinho aqui né é gerimum sítio de mundo lá daqui do feijão como é conhecida aqui a região uma vizinhança excelente um todo mundo conhecido pessoas de bem pessoas que gostam de trabalhar então tá aí pessoal como vocês estão vendo né uma boa oportunidade para você vir morar né ou então é lazer final de semana férias fica aí a seu fica aí a seu critério se for para a família toda vim tem muito espaço né para você construir criar então tá aí pessoal 65 mil reais a pedida lembrando que a gente faz a negociação à distância viu a gente manda para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também a gente faz essa existe várias situações que impossibilita a pessoa vir né até aqui a região principalmente quem tá fora do Brasil é casa de doença trabalho a criançada na escola muita coisa então a gente faz esse grande diferencial do nosso canal fazendo tudo aí a distância se você quiser agendar uma visita a gente vem bom conselho fica aí a média de 250 km da capital de Pernambuco Pernambuco Recife 170 da capital de Alagoas Maceió mas querendo vir eu a gente se encontra aqui na rodoviária aqui bom conselho se quiser agendar uma visita pode vir para você tá olhando aqui se quiser reservar reservar mediante o sinal a gente reserva também viu pessoal a gente dá uma média de 30 a 60 dias mediante um sinal para você não perder a oportunidade como eu sempre digo aí em todos né em todos os vídeos então se realmente você tiver interesse me ligue ou mande mensagem né aí no WhatsApp e a gente vai tá aqui as ordem vai estar à disposição pessoal a correria aumentou nesse ano como eu disse aí no começo do vídeo sou pré-candidato a vereador então tem muita coisa atrasada né e tô demorando a quem mais tá gravando aí todos os dias colocando aí coisa nova aí no canal é o nosso amigo xerlano então você vai lá no canal xerlano tem muita novidade no meu também tem muita coisa ainda é disponível para venda mas as as grandes a maioria das novidades mesmo assim coisas recentes tá no canal xerlano a gente a correria aumentou todo dia às vezes todo dia em dois dois eu tava colocando aí conteúdo novo mas tô colocando aí um dois vou ver se eu volto aí a colocar todos os dias ou em dois dois dias né os imóveis tem muita coisa pessoal casa terreno comercial terreno residencial agora uma oportunidade como essa não é toda hora que a gente encontra pessoal espaço de terra como esse como se você né passa aí de 12 mil metros quadrados mais de um hectare de terra por esse valor 65 mil reais com tudo que você está vendo já cercado já com capim né com casa prontinho para você vir aqui morar e criar cultivar fazer do jeito que você quiser então pessoal vou finalizar para aqui vou deixar o meu contato aí na tela o ddd 879 81 18 16 00 como de costume em todos os vídeos eu sempre deixo uma referência bíblica a nota anota essa referência né medite como o próprio jesus disse nem só de pão viverá o homem mas sim de toda a palavra que sai da boca de deus é muito importante então pessoal tá aí a oportunidade segue a gente aí nas redes sociais instagram facebook lá no zap também para quem tem o meu contato aí salvo né nos estados também é o nosso amigo xerlando morais aí no canal continua dando essa força aí para a gente continuar crescendo e o youtube recomendando o nosso conteúdo viu pessoal então ela também lá no instagram xerlando morais então estamos por aqui pessoal então segue aí continua seguindo a gente aí vai surgir outras novidades de repente você não tem interesse no sítio na chácara mas tem uma casa na cidade um terreno e a gente tem tudo isso aí para você valeu pessoal forte abraço Deus abençoe a todos no nome de jesus valeu